Capítulo 30 e 4 Inexplicável Assim o deixamos a apenas dois capítulos a um canto da sala da gente Santos em conversação com as senhoras As de lembrar-te que Flora não despegava os olhos dele, ansiosa de saber porque é que a achava inexplicável A palavra rasgava-lhe o cérebro, ferindo sem penetrar Inexplicável que era Que se não explica, sabia? Mas que se não explica por quê? Quis perguntá-lo ao conselheiro mas não achou ocasião e ele saiu cedo A primeira vez, porém, que Ayres foi a São Clemente Flora pediu-lhe familiarmente o obsequio de uma definição mais desenvolvida A Ayres sorriu e pegou na mão da mocinha que estava de pé Foi só o tempo de inventar esta resposta Inexplicável é o nome que podemos dar aos artistas que pintam sem acabar de pintar Botam tinta, mais tinta, outra tinta, muita tinta, pouca tinta, nova tinta E nunca lhes parece que a árvore é árvore, nem a choupana choupana Se se trata então de gente, adeus Por mais que os olhos da figura falem Sempre esses pintores cuidam que eles não dizem nada E retocam com tanta paciência Que alguns morrem entre dois olhos Outros matam-se de desespero Flora achou a explicação obscura E tua amiga, minha leitora Se acaso és mais velha e mais fina que ela Pode ser que não a aches mais clara Bom, não sei se você concorda com o narrador Mas é claro que a coisa é obscura Aparentemente, vamos trocar em miúdos aqui O narrador está falando que Inexplicável Basicamente é um artista extremamente exigente Porque a princípio a gente poderia falar de um artista Sei lá, inconstante Ou um artista até mesmo incompetente Porque ele coloca tinta, coloca tinta, coloca tinta, coloca tinta E em momento algum ele consegue terminar o trabalho Só que não é isso Não é isso, né? Por quê? Por causa dessa parte E nunca lhes parece que a árvore é a árvore E a Chopin é a Chopin E quando o narrador fala Ou o Ayres fala dos olhos Ele fala Por mais que os olhos da figura falem Esses pintores cuidam que eles não dizem nada Então parece que é o artista que quer ir mais longe O artista que quer chegar a uma perfeição Tanto é Que tem artista que se mata Porque ele não consegue expressar os olhos que ele queria expressar E outros morrem de tanto tentar Ótimo Sobre o Inexplicável Enquanto artista Está ok Mas aí a pergunta que fica é Tá, mas qual é a relação disso e a Flora? A Flora não está fazendo obra nenhuma Ela não é nenhum tipo de artista Cada vez mais ela tem sede de melhorar na vida dela Não parece uma coisa que tenha se expressado até agora? Cada vez mais ela quer se expressar Também fica meio forçado Então nós somos obrigados a concordar com o narrador Que essa explicação é bem obscura Lembre-se, claro Que foi a explicação que Ayres inventou no momento Ele não tinha pensado sobre a questão Pode ser Essa é uma possibilidade Que ele esteja usando de um subterfúgio Pode ser E essa é uma possibilidade maior ainda Que o Ayres não saiba exatamente como explicar O que é uma pessoa inexplicável O que faz todo sentido Então Mas alguma relação tem que haver Alguma relação tem que haver Então será que Flora é um espírito inquieto? Acho que aqui talvez seja uma coisa interessante Que não se contenta com alguma coisa Bom, repare o seguinte Isso vai ser importante para nossas discussões aqui Para o prosseguimento da nossa narrativa Um espírito inquieto Ou até em alguns casos Um espírito perfeccionista Ou até mesmo um espírito que quer encontrar o melhor Desse modo inquieto Ele também é um espírito indeciso Então vamos imaginar assim Está lá o menino Que quer ter a menina mais linda como namorada E de repente no seu meio social Tem duas meninas lindas Se ele é inquieto como um pintor Que quer expressar Se ele é inquieto Ele vai querer achar a melhor das duas Mas isso já não foi tão fácil Encontrar a melhor das duas Ele vai ficar oscilando Entre uma coisa e outra Mais ou menos como o pintor Que coloca tinta Tira tinta Não, simplificar o olhar é melhor Não, deixar o olhar mais complexo É melhor Talvez aqui nós tenhamos um caminho Mas talvez tudo que eu falei Seja a explicação para essa passagem Foi uma explicação dada de improviso O Iris não sabe o que é o inexplicável E a história da perfeição que eu falei para você A propósito, antes que eu esqueça Se você não é inscrito ainda Se inscreva no canal Indique esse canal Me ajude a viver Ou pelo menos tentar viver disso daqui Para me dedicar mais ainda Ao que eu estou fazendo Flora achou a explicação obscura E tu, amiga minha leitora Se acaso és mais velha e mais fina que ela Pode ser que a não aches mais clara Ele é que não acrescentou nada Para não ficar incluído Entre os artistas daquela espécie É interessante, né? Porque o que o artista Daquela espécie faz? Ele tenta e tenta mais uma vez E fala Não, não é assim E não é assim Se o Iris fosse Como um artista que ele mencionou Ele falaria Não Você é inexplicável por causa disso, disso Não, não, peraí Essas palavras não são exatamente as Apropriadas para descrever o inexplicável Você é inexplicável por causa disso, disso Não, 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 peraí E aí outro dia ele voltaria Não, Flora, eu acho que eu tenho Uma definição melhor Para o que é Ele é que não acrescentou nada Para não ficar incluído Entre os artistas daquela espécie Bateu paternalmente Na palma da mão de Flora E perguntou pelos estudos Os estudos iam bem Como é que não iriam bem os estudos? E sentando-se ao pé dele A mocinha confessou que tinha a ideia Justamente de aprender desenho e pintura Mas se havia de pôr tinta de mais ou de menos E acabar não pintando nada Melhor seria ficar só na música A música é bem com ela O francês também E o inglês Pois só a música O inglês e o francês Concordou Ayres Mas o senhor promete Que não me achará inexplicável? Perguntou ela com doçura Antes que ele respondesse Entraram na sala Os dois gêmeos Flora esqueceu um assunto Por outro E o velho Pelos rapazes Ayres não se demorou mais Que o tempo de haver Rir com eles E sentir em si Alguma coisa parecida com remorsos Remorsos de envelhecer Cri Cri